Ô Zero, você viu, o Zero mora lá em Santo André agora. Aí, cara, eu sempre, esses dois vagabundos, eles... Ah, o Cláudio é da Roça, e eu ficava puto no início. Eu falava que tá aí da Roça. Eu fingia que não. Hoje, da Roça é maneiro, da Roça é os agrobóis. Agrobóis, agora! É que nem gamer hoje, vai ser gamer lá na nossa época. Vai ser naquela época. Não, e vocês zoaram, eu falo, os caras tá tirando essa porra, não é Roça. Tem shopping, caralho. Tem shopping, porra. Tem imposto, tem médico, tem... Porra, tem tudo. Os caras lá em Santo André, hoje que eu conheço, é bem mais um... Parece uma cidade mais industrial, na verdade, né? É, é terra de metalúrgico, tem bastante coisa. Não, e aí, o Zero, olha que filha da putagem, olha que destino cruel, cara. Deus me castigou. Foi uma vez que vocês foram lá no meu apartamento, que a gente até tirou aquela foto. E no dia que eles foram, passou a porra de um cavalo na rua, cara. Os caras, porra, tinha um cavalo ali, não é Roça? Que filha da puta, cara. Que azar, cara. Que filha da puta. Opa, um brinde aqui. Vinde aí, a todo mundo que tá acompanhando aí, legal demais. Agora vem cá, quero te perguntar pra vocês isso, porque eu gosto, porque é um tema que hoje acho que faz parte de toda a nossa vida, né? Que é paternidade. Pois é, né? Tudo papai, mané? Tudo papai. Olha o Jonathan Cross. Lembra do Jonathan Cross? Lembro. Quando tu conheceu ele lá, em 2014, tu conheceu ele? 2014, por aí. 2014, 2013, acho que foi domingo... Foi final de 13, né? Final de 13. Os bugs. Os bugs. Os bugs. Eu lembro que tem um jogo da Copa e a gente gravando vídeo de bug. De bug, no Mount Ciliad. Mount Ciliad. Não, mas cara... Calça vermelha e calça mal. Que coisa, né? Que fase. Mas cara, paternidade. Eu tava pensando muito antes de vir pra cá e eu gosto de compartilhar mesmo essa experiência. Às vezes eu converso muito com um amigo meu, um outro amigo meu que tem lá. Converso às vezes com o Edu. O Edu é cheio de querer trocar ideia sobre paternidade. Eu gosto do Edu. E... Pô, eu gosto pra caralho do Edu também. O Edu é gente boa pra caralho. E cara, vocês... Outro filho agora. Teve agora, é. É? É? Ele me chamou lá. E ficou escondido só depois que... Porra. Ele revelou quando nasceu. É, é. E essa é uma outra experiência que eu, se Deus quiser, é... A gente vai agendar aí. Mas vem cá. É... Cara, o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. A gente até conversou, Iguinho, lá no Flow quando eu fui. Primeiramente, muda. Eu não vou nem perguntar se muda. Porque muda. Claro. Você é outro cara. Você é outro homem. Você enxerga as coisas de outra maneira. Eu enxergava o mundo de uma maneira completamente diferente do que eu enxergo o outro. Tô falando sério. E pra mim foi instantâneo. Se escurou, mudou. Pra mim foi instantâneo. Cara, olha, isso é doideira. Porque eu lembro muito de um vídeo que você fez há muito tempo atrás. Que você fala disso. E você fala um negócio. E você falou. E eu nem tive que ter experiência pra saber que ia ser assim. Que você fala assim. É... Um vídeo lá no canal do Igor 3K e tal. Deve tá aí até hoje. Que você fala assim. Quando o seu filho nasce, parece que você tirou o coração de dentro de você e tá fora. Em outra pessoa agora, tá ligado? E é exatamente essa minha sensação. É isso, tá ligado? Você tá se vendo ali pra caralho também. Assim, a minha vida é... Assim, eu boto... Tipo assim, a gente vai evoluindo, vai crescendo e tal. E vamos mudando as perspectivas da nossa vida. Tipo, o meu objetivo da minha vida é dar segurança pra Thaís e pro meu filho pra sempre. O meu trabalho agora é esse. Sabe qual é? O resto tudo é extra, pô. Sabe? E não é que seja uma... É... Tipo... Uma obrigação e tal. Não, tipo... É prazeroso. É isso. A missão é prazerosa. A missão é prazerosa. Eu sei. É isso aí. Sabe qual é? É isso que eu sinto hoje e eu consigo desfrutar isso todo dia. Cara, o meu transtorno de vir pra cá, que eu já falei milhões de vezes, que eu... Às vezes eu pegava duas horas pra ele, duas horas pra eu voltar pra estar aqui. É... No flow, né? Era que eu ficava mais tempo longe deles, pô. Sabe? E hoje, pô... Antes eu tinha que sair uma da tarde pra chegar no Vaz às três. Pô, eu tô saindo dez pras três, pô. O cara sai de chinelo. De chinelo. Cara, eu... Porra, eu... Antes, cara, eu fazia assim. A minha rotina era muito louca, porque... Eu acordava cedo. Aí gravava umas paradas. Almoçava. Acabei de almoçar. Botei o garfo no júlio, já que saí correndo. Sabe? Era um negócio louco. E agora eu tô tendo mais tempo com ele, sabe? Antes, pô, eu chegava em casa tardão. E... É... E não via ele, pô. Sabe? Não via o moleque, sabe? E então, assim... Como eu falei, essa mudança... Claro que o trânsito é uma merda e tal, isso aqui. Mas ter mais tempo com eles é o que... Essa mudança foi pra mim, foi isso. E uma casa muito maior também. Aí também... Eu nunca moro em casa, né? Então tô bem feliz com esse negócio, né? Tá curtindo a casa? Pra caralho, porra! E, assim, só pra gente continuar nisso... Pega tudo que cabia dentro de um apartamento. E aí tu tem uma casa inteira pra tu espalhar. Quando eu mudei a primeira vez, era eu pegar as... Metade de um quarto que eu dividia com meu irmão e espalhar numa casa inteira, moleque. Caralho! E fica tudo vazia a casa ainda, né? É foda, é foda. Você... Caralho, meu, eu tinha coisa pra porra? Aparentemente, não. É... Não, e uma coisa ainda nisso, cara, é que é o seguinte. Às vezes eu tenho um problema. Vou perguntar pro Iguinho como que foi pra ele. É o seguinte. Gente, eu ainda... Acontece isso. É... De eu chegar em casa e não conseguir pegar o moleque e acordar. Sim, também. Acontece. Puta... Ó, eu juro pra você. Ele dorme por volta de nove. Às vezes eu chego umas nove e meia, dez, dez e meia. Eu tenho vontade de ir lá acordar ele. Só que aí depois a dor de cabeça é maior. Não, cara, mas tinha mais vezes... É foda quando... É... Isso que eu acho importante. Porque eu já vi gente falando que tem dificuldade de ter conexão com os filhos, entende? É mesmo? É de filho pequeno, principalmente. Porque o filho pequeno, ele... Ah, não interage. Não interage e tal. Só que eu não tive essa situação. Eu entendo, tem gente que tem essa situação, eu não tive. E eu chegava, cara, à noite. Às vezes tava a Thaís e eu... Teve dia que eu saí do Flow Game e chegava meia-noite em casa, pô. E aí tavam os dois dormindo, cara. E aí eu subia na cama devagarinho e tal pra não acordar ninguém. Às vezes eu ficava torcendo pra eu acordar ele sem querer. Só pra ele vir ali. Tá foda, né, pô? É isso. É isso. Cara, e assim... Hoje eu chego em casa... Assim, muitas vezes eu chego em casa e a Carol já tá dormindo porque ela... Ela acorda cedo pra escola. Mas muitas vezes eu consigo trocar uma ideia com a Luísa ainda. Mas também, infelizmente, é normal chegar em casa e elas estarem já dormindo pra cacete. E você, cara, você tem uma experiência diferente da nossa porque você é pai de menina. Duas. De meninas. E assim, a nossa... Porque acho que o Dava pensa mais ou menos comigo. Moleque. Moleque a gente vai se entender, né? A gente é meio ogrão, meu bruto, funciona. E você é ogrão e bruto, só que você tem duas princesinhas, cara. Como é que é? E como é que isso te revira? Isso te revira? Te deixa, tipo, desmonta você um pouco ou não? Como é que é? Cara, olha... Quando a Mariana tava grávida... Eu lembro que foi um rolezão pra descobrir se era menino ou menina, porque a Carol tava o tempo inteiro de perna cruzada. A mãe do Dava chegou a fazer exame e tudo mais e a gente não conseguia saber qual era o sexo. E eu tava torcendo pra ser menino, cara. Tava torcendo pra ser menino, mas quando eu descobri que era uma menina, não mudou nada. Imagina. Não mudou nada, tá ligado? E eu descobri que é uma experiência completa, totalmente diferente da que vocês vão ter, tá ligado? Só porque o jeito que a gente interage é diferente de que vocês interagem com o menino, porque eu não sei o jeitinho, o apego, o jeito que fala, o jeito que consegue me dobrar, sabe? Eu sou o rei dos otários na mão delas, sabe? Eu tenho que cuidar, eu tomo os porra da Mariana direto que eu sou o rei dos otários com elas. Mas é que, porra... Não era bad trip quando eu queria comer um biscoito e não rolava de comer um biscoito? Pô, vou dar o biscoito pra minha filha aqui. Tá, tá. Então aí eu sou enrolado direto, com papo de sorvete. Já escutei elas falando pra mãe. Aí mamãe, enrolei o papai. Isso aí tá bom, beleza. Então, porra, mas é que, eu não sei, filho é, criança é uma, putz, pega de um jeito diferente, sabe? Eu tô curioso pra ver como vai ser a adolescência. É. Isso aí vai ser interessante. Porque eu vejo os outros adolescentes, por exemplo, vou no restaurante, aí na mesa do lado tá um casal com um filho e o filho tá com cara de puta, tá no celular, não sei o que. Já vi muito isso também. Então eu fico, pô, mas o que será que tá rolando aqui, tá ligado? Então, vamos ver quando chegar na adolescência lá se vai ser um tanto diferente. Porque assim, eu tô tentando construir pra ser diferente, sabe? Acho que a coisa que eu mais tenho medo na minha vida é das minhas filhas não quererem falar comigo ou não confiarem em mim por alguma razão e não querer contar as coisas. Porque você é um pai fechadão e que não troca ideia. Não, é, ou porque eu sou intransigente ou porque eu não tô disponível, qualquer coisa assim, sabe? Mas quanto a isso, como é que você é com as tuas filhas, cara? Porque tem pai que é ciumento pra caralho. Você é um cara de boa com isso? Tipo assim, quando você passa a imaginar que vai começar essa fase. Mas ciumento em que sentido? De pegar gente? Ciumento de pegar gente. Vai chegar a hora que vai chegar essa fase de namoro, de conhecer os molequinhos e tal. E você é ciumento nesse ponto? Você já imagina esse ponto? Porque pai de menina, cara, quando nasce o cara já tá chegando lá, né? Eu vou te falar, cara. Ou não? No meu caso, é a mesma coisa. Eu acho que eu estaria tão preocupado com o menino, se fosse o caso, tá ligado? A palavra não é nem preocupação. Pô, sabe o que é louco, cara? Que eu não achei que fosse. Eu não achei mesmo que eu fosse lidar assim com a parada. Mas é que, cara, elas têm uma consciência da parada tão mais completa do que eu esperava. Outro dia eu tava conversando com a Carol. É quantos anos, Carol? Onze. E ela tava me contando uma parada na escola lá, que tava rolando lá. Ela recebeu uma cantada de uma menina e tal. Aí ela falou assim, pai, eu sou criança. Não é pra eu estar tendo essas conversas agora. É o médico. E assim, quando ela falou isso, eu fiquei, caralho, ela tá me ouvindo. Tá ligado? Ela tá ouvindo a mãe também. Ela tá ouvindo a gente que a gente tá falando. Ela é madura pra caramba, né? Pois é, então. Então, esse tipo de coisa me dá uma segurança pra confiar nas escolhas dela, sabe? Então, eu tô... Eu achei que eu fosse estar, cara. Boladão. Mas eu não tô. Cara, que doideira. É, não. Eu sempre imaginei que fosse... Porque eu tenho outros amigos que são pais de meninas e os caras já ficam assim. E eu entendo, pô. Olhão, gavião. Porque quem é homem sabe como é que é. E o moleque na adolescência, o moleque é complicado de lidar, né, cara? Então, eu fico imaginando isso. Porque menina é isso, né, cara? Ela te conquista e você tem aquele... Eu não sei. Vou te perguntar. Tem aquele cuidado em dobro. Cara... Do que com o moleque. Puta, eu vou te falar, mané, que eu não sei se isso é verdade. Eu acho que não. Porque... Mas será que a fase não chegou? Eu espero que a tua segunda filha... Eu espero que o teu segundo bebê seja uma menina. Eu também. E tu vai entender o que eu tô falando. Que é igualzinho. Eu acho que é igualzinho. Porque eu também não tenho menino. Mas, assim, as paradas que eu achava que eu só ia poder fazer com o menino, ou lidar com coisas que eu achei que eu fosse lidar de um jeito com o menino e tal, eu tô vendo que é tudo a mesma coisa, tá ligado? A gente joga jogo junto, sabe? Então, eu jogaria jogo com o meu filho também, entendeu? Mas tu acha que tu não chegou nesse ponto que ainda não chegou a hora? Minha filha tá jogando de Girls, cara. Ah, de Girls é maneiro, cara. É, moleque. Jogo de luta com a Luisa tá jogando. Tu acha que tu não tá preocupado nisso porque ainda não chegou a hora? Tu não passou pelo momento ainda de ver um molequinho lá enchendo o saco? Ô, tio Igor! É, eu tô curioso pra saber. Eu tô curioso pra saber quando vai rolar essa época aí. Porque eu não sei, cara. Mas, assim, a sensação de proteção, ela existe pra caralho, tá ligado? De, puta, algo tá fazendo mal pra minha filha. Mas, pelo menos eu tento falar com ela e fazer com que ela lide com essas situações aí de estresse que vira e mexe, rola na escola já. É, amiga que briga com a outra amiga, fica os grupinhos e ela tá no meio e não sei quê. Então, esse tipo de conflito que pra nós não é porra nenhuma, era só ela sentar lá e falar, cara, você tá entendendo tudo errado. Porque o jeito que ela me relata, o diagnóstico é fácil, as pessoas não estão se entendendo. Tá. Entendeu? É, pra nós é simples, adultos, né? Pros adultos é simples. Pra ela é um problemaço do caralho, do caralho. Então, quando eu vou conversar com ela sobre essas coisas aí, é sempre num tom de resolve aí. Ó, eu acho que assim é o jeito, pá, não sei o quê. Você tá olhando por esse lado, mas olha por esse lado aqui, mas quem tem que resolver é tu. Vai lá e resolve. E tá, tem funcionado. A menina que ela falou que ela tava inimiga dela uma semana atrás, agora já é amiga de novo. Então, tá funcionando. Cara, legal. E eu penso muito numa coisa também, né? Nós três aqui, nós somos figuras públicas, né? A nossa cara tá aparecendo em tudo quanto é lugar. E aí, Dava, tem uma coisa também. Como é que você pensa na maneira que você vai... Até na criação do moleque, né? Porque é claro que a criação, ela é disciplina, ela é educação, ela é tudo isso. Mas eu creio que pra quem é... Quem trabalha com isso aqui tem uma preocupaçãozinha a mais com razão, né? Porque a gente vive num mundo cheio de filho da puta que quer fazer mal pra todo mundo. Foda-se, por quê? Porque você é famoso e ele não. É isso, né? Isso é pra qualquer pessoa que dê a cara na internet, né? Então você tá propenso, né? Você é um alvo das pessoas que não gostam de você. Cara, tu tem essa parada de tipo assim, pô, o moleque vai crescer, eu sou o David Jones e eu tenho que tomar muito mais cuidado com o meu filho porque eu sou o David Jones. Com o meu filho ou com o que eu tô falando? Não, também, eu acho que são tudo, eu penso tudo, na verdade, né? Mas na verdade eu penso um pouco antes disso que é... Porque quando a gente era criança, não existia internet, né? Então a gente cresceu num mundo sem internet, a gente cresceu num mundo que pra falar as pessoas a gente pegava o telefone e a gente ia até a pessoa, que é uma loucura, né? Ligava pra casa do Dava, aí a mãe dele atendia, ô, posso... Aí eu não podia falar o apelido dele, não sabia se podia falar o apelido dele, ou se chamava pelo nome, tá ligado? E o apelido dele eu tô ligado. Então, aí depois foi pegando intimidade e aí ficou uma fase. Mas... É, e aí, assim, eu fico pensando, é, que horas, quando que eu vou deixar meu filho ter rede social, entendeu? Eu penso nisso aí já. Porque a gente não... Cara, eu fui ter rede social o quê? A gente já tinha mais de 20 anos, pô, quando isso começou a acontecer, né? Mais, mais. É, então, a gente... Eu não sei como é que é passar a adolescência tendo essa merda, entendeu? Era no máximo MSN, né? A infância, né? Dependendo de pais, é a infância também. O moleque tá na rede, tá na internet. Então, pois é. Então, assim... Tem bebê que nasce com Instagram. Pois é, a gente tinha videogame, jogava videogame. Então, assim, por exemplo, videogame, eu sei que eu posso deixar meu filho jogar e tal, porque eu joguei videogame com criança, não sei como é que é. Agora, rede social, internet, toda essa coisa, porque eu fico falando, assim, cara, hoje em dia, no Instagram, TikTok, essas porcaria, é conteúdo infinito. Eu falo, cara, o cérebro do adolescente de 12, 13 anos tá pronto pra essa porra? Eu não acho nem que a gente tá. Só que a gente consegue lidar porque a gente é adulto. E mesmo assim, muitas pessoas ficam... É demais pra muitas pessoas, né? Então, assim, eu lembro, quando a gente era criança, tinha limite pro que a gente fazia com videogame. Tipo, nossas mães, nossos pais, limitavam, não vai jogar, não sei o que e tal, vai ficar madrugada jogando, não sei o que. Com esses celulares malditos aí, a gente não tem esse controle. Pô, o moleque tá... Ou então vai dormir, ou tira, sei lá, porque o que deve ficar de criança com celular à noite... Claro. Então, assim, eu me preocupo, antes de tudo que você falou, eu me preocupo nisso. Que momento que eu vou deixar ele entrar? Como que eu vou fazer pra lidar com isso? Ah, não, entrou... Eu penso assim, se eu ver você xingando alguém na internet, eu vou tomar essa merda aí, você nunca mais vai ver a sua vida até tomar vergonha, sabe? E eu acho que isso é importante, porque a gente vê esse ódio na internet absurdo, e é muito porque os pais, eu acho, né, minha percepção disso, os pais não estão preparados pra lidar com isso e nem pensaram que isso seria um problema. O filho dele é normal, tudo bem, não perturba ninguém, moleque educado, não sei o que, ele tá lá na internet xingando todo mundo. Ah, xincalhando geral. E os pais nem sabem dessa porra, entendeu? Então, é muito importante você ver o que seus filhos fazem, eu acho, né? Eu pretendo monitorar muito isso quando acontecer. Então, esse é um ponto, né, que veio a questão. E aí, a outra questão, e essa eu acho ela muito complicada, a gente vai ter que aprender a fazer, na verdade, porque... É porque eu não sei, né, eu não tive pais assim, né, que nem tinha essa merda quando a gente era menor. Mas eu me preocupo com ele ao ponto de, tipo assim, se você for ver minhas redes sociais, eu mal posto coisa dele, eu não falo muita coisa, eu não faço isso, né? Com muita... Thaís também não. E eu acho que demora até a pessoa tá pronta pra esse tipo de exposição, né? Então, assim, eu não penso que, assim, eu vejo muito, e aí, assim, tudo bem, quem faz isso aí fica a critério de cada um e tal. Mas, pô, eu vejo vídeos de pais, tipo, zoando o filho em criança, né? Fazendo pegadinha, né? Fazendo pegadinha. Eu não acho maneiro, eu não farei isso com o meu filho, entende? Porque eu sei que vai chegar na escola e alguém vai ver e vai encher o saco do meu filho, não quer ninguém encher o saco do meu filho. Então, eu acho que é um negócio que a gente tem que pensar bastante. E eu acho que minha maior preocupação é isso, como que ele vai lidar com internet. Assim, pessoalmente falando, sabe? Porque, cara, a gente é velho aqui. Se eu não, né, se eu não trabalhasse com isso, não sei nem se eu tinha Instagram, pô. Sabe qual é? Não sei. Talvez não, porque não... Eu tenho em mau uso, pô. Sabe qual é? Então, eu acho que se eu não tivesse, eu nem isso iria ter. TikTok, definitivamente, não iria ter. Ou iria ter pra só olhar, entendeu? Não é postar nada, eu acho, né? Só que hoje em dia, faz parte da sociedade de uma maneira que não fazia na nossa época, né?